Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu estarei mostrando como você está adicionando uma faixa de preço No caso de luxo, preço baixo, econômico para você Lá dentro do aplicativo WhatsApp GB Então é uma função muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma Embora eu cuidar e mostrar aqui para vocês Mas antes se inscreve aí no canal e deixa aquele seu like Bom, vou vir até o WhatsApp GB Logo em seguida vou vir até os três pontinhos Aperto em ferramentas comerciais Vão até em perfil comercial Logo em seguida procuro aqui dentro por faixa de preço E seleciono aqui a opção que vai estar dos meus preços Econômico, preço médio, preço premium e luxo Vou colocar aqui preço médio Aperto em salvar E a partir desse momento já foi aqui selecionado E já está aqui salvo a opção de taxa de preço da minha conta comercial Então, do que eu vou estar vendendo no caso Então é uma função muito simples de você estar ativando sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone E na próxima família Jotecfone